Carnaval de oferta é na Casa da Sogra. Gente, você que está procurando pular o carnaval com grande estilo, vem aqui para a Casa da Sogra. Aqui você vai encontrar saias, shortinho, calça, tanto masculina como feminina também. Calçada e confecções e a moda infantil, masculino e feminino, você encontra aqui na Casa da Sogra. Promoção para você, viu, que vai pular o carnaval e quer grande estilo, vestir a tendência da moda, você encontra aqui. Olha só, blusinhas de várias marcas e modelos, R$17,50 à vista. E também camisa masculina, você vai encontrar com preço R$19,90 à vista. Agora, para você que quer comprar no crediário, aqui você vai comprar e começar a parcelar, olha só, hein, R$60,90 e R$120 dias, 5 vezes no cartão. E falar em cartão, cartão fidelidade para você. Não tem o seu ainda? Peça aqui na loja, viu? Endereço para você, esquina da T9, especializada em tecido. Avenida Brasil, T3, T4 e Marechal Rondon, 2 de abril. Quer andar com estilo, com elegância e seguir a tendência da moda? Casa da Sogra, a nossa casa!